Fogo do Espírito Santo Queima o pecado, faz ouvir tua voz Transforma as vidas, renova o coração Fogo do Espírito traz tua unção Na noite escura és a minha luz Na dor e na luta és meu Jesus Teu poder é grande, vem me transformar Em teus braços fortes quero sempre estar Fogo do Espírito desce sobre nós Queima o pecado, faz ouvir tua voz Transforma as vidas, renova o coração Fogo do Espírito traz tua unção Santo, santo, santo é o Senhor Digno de louvor, de todo louvor Que desça o céu, venha teu poder Enche-nos de ti, vem nos refazer Fogo do Espírito desce sobre nós Queima o pecado, faz ouvir tua voz Transforma as vidas, renova o coração Fogo do Espírito traz tua unção Fogo do Espírito desce sobre nós Queima o pecado, faz ouvir tua voz Transforma as vidas, renova o coração Fogo do Espírito desce sobre nós Fogo do Espírito traz tua unção Fogo do Espírito vem nos inflamar Teu amor e graça queremos proclamar Em unidade vamos te adorar Fogo do Espírito vem nos renovar Amém